e começam as comemorações do aniversário da sofia sosô 15 anos só manda um beijo tá feliz estamos muito felizes aqui nas comemorações do aniversário da sua 15 anos que ela faz daqui a pouquinho meia-noite aqui karen edson java na praia aqui no méxico perto de tulum todos muito felizes e aí o primeiro rodado na verdade nada não é nem que sou só Tá feliz? Vamos lá Parabéns Uhul Vamos lá Vamos lá Vai, vai